Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que cachorrão do brega desabafou nas suas redes sociais logo após conseguir comprar um ônibus, um HB20 e um ASW4. Vem entender este vídeo. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você aí que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que cachorrão do brega os seus redes sociais mais precisamente seu Instagram para mostrar a todos os seus fãs e seguidores suas novas conquistas. E foi algo que me chamou bastante atenção e eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Resolvi mostrar por quê? Porque alguns tempos atrás, cachorrão do brega usou sua mesma rede sociais para desabafar com os fãs prótese para sua mãe. Tô aqui no sítio, cachorrão do brega, visitando minha mãezinha aqui. Mamãe disse que tem um sonho pra se realizar e o cachorrão do brega vai realizar. Os três primeiros shows que eu fizer é pra botar a perna com a mecânica mamãe. Mamãe, como é que tem? Faz a minha prótese, né mamãe? Ai meu filho, já pedi tanto a Deus pra você subir na vida, pra você realizar esse sonho de eu andar, meu filho. Mendo por dentro de casa. Os três primeiros shows, mamãe, depois da quarentena aí nós vamos fazer... Quem vai realizar é você, eu confio em Deus. A música só não mais leve, mas a gente tá estourada, graças a Deus. Graças a Deus. A bota só vai botar o show. E eu agradeço a todos os cantores, a Júnior Viana, que é todos os cantores que estão dando apoio a ele. Agradeço a todos. E pra quem não sabe, mamãe tem uma perna amputada, né? É. E eu tô aqui pra fazer o pedido dela, viu? A coisa que eu tenho mais vontade na minha vida é de andar, mas eu já pedi muito a Deus. Tô vendo ele subindo. Deus quiser. A custo do... E alguns meses depois, olha aí a sua vida mudando. Para vocês verem que o cara que tem fé e luta pelos seus objetivos, você consegue alcançar. E cachorrão do brega está muito de parabéns. E logo após eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, eu vou mostrar outro vídeo dele aqui que me chamou bastante a atenção. Mostrando minhas conquistas. Mostrando minhas conquistas, olha aí. Depois da pandemia, primeiro comprei um carro pro meu filho, aí o HB20. Segundo, olha aí, quem tá aí, olha aí. Meu ônibus. E agora, vou mostrar o terceiro, minha conquista de hoje. Olha, de hoje. Minha SW4, sonho de todo artista, todo humano aqui. Minha nova conquista de hoje, viu? Jesus abençoe ela. Abençoe a HB20, abençoe meu ônibus. Abençoe minhas coisas, meu Deus. Abençoado no nome de Deus. Galera, muito obrigado pros meus fãs, todo mundo me dando parabéns pelas minhas conquistas. Como tem gente boa ainda no Brasil, meus fãs, graças a Deus, todos me abençoando, viu? Eu mostrei essas histórias aí, não foi pra me enganecer não, que tudo isso aí é da terra. Tudo isso aí é de Deus, sabe? Quando a gente morre, não leva nada. Eu tô mostrando aí as minhas conquistas pra incentivar os jovens que tão na musga aí. Não é só na musga não, hein? Pra incentivar vocês aí que virem aí de baixo, que vocês conseguem também, viu? Eu saí aqui do cito aqui, do livramento, município de Campo Grande, Janduês, da minha cidade de Janduês. E hoje, graças a Deus, tô conquistando o Brasil através da humildade, viu? Eu mantenho a humildade sempre, que dá certo, viu? Só pra incentivar vocês. Obrigado, meus fãs, pelo apoio e o carinho. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Cachorrão do Brega desabafando e falando para aquelas pessoas, seja ela de qual profissão for, não desista dos seus sonhos e sempre persista, porque é uma hora que você vai conseguir. Esse vídeo de Cachorrão do Brega, eu tô acompanhando há bastante tempo, já a carreira dele, me faz, assim, uma grande reflexão, porque eu ia mostrar o vídeo aqui pra vocês, mas devido aos direitos autorais, eu não consegui mostrar. Ele foi na hora do Faro e falou que ele tinha conseguido comprar duas casas, porém, na pandemia, como os shows pararam aí, ele sem condição de sobreviver, cara, ele foi lá e teve que se desfazer de seus dois imóveis. E agora aí, olha Cachorrão de SW4. Então, assim, cara, isso é muito emocionante pra nós, que não fazemos parte da família dele, não temos nenhum tipo de vínculo, mas nós ficamos muito felizes com a conquista do próximo. E, assim, Cachorrão do Brega está muito de parabéns e que ele consiga usufruir desse momento tão bom que ele vem vivendo aí na sua carreira. Vale a pena ressaltar que eu já trouxe a história dele aqui no canal, uma história muito emocionante. Ele até compartilhou esse vídeo lá no seu perfil oficial no Instagram, fiquei feliz pra caramba. Mas, enfim, caso você não viu, eu vou deixar no final, deixa aqui pra você ir lá e dar aquela velha conferida. Mas, enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam aí dessa nova conquista de Cachorrão do Brega. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui e eu espero vocês no próximo. Não se esqueçam de assistir esses dois vídeos aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes, porque você vai gostar demais. Um abraço, até o próximo...